Gente, olha esse presente que chegou aqui em casa, a gente tá sem acreditar até agora nesse recebidos de hoje Mostra aí pra eles, faz um unboxing Gente, não sei se vai tá focando, meninas, mas eu recebi esse Taz... como é? Tazmania Diabinho da Tazmania Não, é engraçado que tu virou ele, ele tá com um brinquedinho na boca, olha aí, ó Ele não precisa de pilha e nem de bateria pra ser danadinho, né filho? E o fotinho tá trazendo um brinquedo pra tu, ó Gente, inclusive, inclusive, tu já percebeu como essa casa tá cheia de brinquedo? Porque o Felipe fez uma mudança nesse quarto aqui, ó O guarda-roupa ele botou pra lá e agora ficou um quarto maior E o balde de brinquedos deles ficou mais visível, ficou aqui... deixa eu ver se consigo mostrar pra eles Ficou aqui, ó, no cantinho Eles pegaram todos os brinquedos possíveis, ó Tem brinquedo ali, brinquedo aqui, brinquedo aqui, o Gucci tá com ali Tem cheio de brinquedo ali atrás do Felipe Mas eu acho que... Aqui na lateral Tava reparando um dia que tava cheio de brinquedo assim, né, no final E a mente super entediada E aí eu pensei assim, a mina tem que comprar novos estímulos pra eles, né? E tem mesmo, mas tem mesmo porque a gente vacila Não é pra tá deixando esse rolo de brinquedo pela casa Olha aí, ó Não é pra tá deixando Aí eles ficam, pedem a graça E aí eu tava pensando em comprar uns novinhos pra eles, assim, com texturas diferentes e tal Mas, gente, esse vídeo não é pra falar sobre brinquedos, não Vocês perceberam que ontem não teve vídeo no canal, né? Tô com uma partida pra garganta Por isso que eu tô falando com a dicção de centavos Ontem não teve vídeo no canal Porque nós vamos fazer algumas mudanças aqui no canal E uma das mudanças é o dia do vídeo, né? Aham Os vídeos agora, gente, vão ser Domingo e quinta? Domingo e quinta, é Domingo e quinta Por quê? Porque a gente tava deixando na terça e quinta E ficava muitos dias espaçados sem vídeo, né? Ficava, ó Sexta, sábado, domingo, segunda Quatro vídeos, né? Vamos sentar no chão Tava quatro vídeos Quatro dias sem vídeos E aí a gente decidiu Tentar dividir a semana em dias iguais E aí ficou agora quinta e domingo Às sete horas Permanece o mesmo horário Às sete horas, né? E, inclusive, o vídeo de domingo Gente, é um vídeo muito legal Muito diferente Nós fomos num pet shop Aqui de um shop muito famoso Aqui de Fortaleza, né? Muito grande E nós fizemos lá Um enxoval pet Pegamos as coisas, assim Mais necessárias, né? De um enxoval Pra quem tá pegando um cachorrinho Tipo, né? O papai e mamã de primeira viagem Inclusive foi onde a gente fez O enxoval dessa boneca aí Foi O mesmo local que a gente fez O enxoval da Média Há três anos atrás, né? E percebemos que os preços mudaram muito Não foi, não? Tava até conversando com o Thiago Que o preço atual Do mesmo enxoval que a gente fez Gente Triplicou de... Triplicou não, né? Duplicou 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 de valor Fiquei chocado Mas assim Talvez Porque no vídeo que a gente fez Lá A gente não conseguiu colocar tudo, né? Porque tu colocou Aquele valor É com as coisas de depois, né? Que é do mesmo local também E aí o que acontece O vídeo de domingo Já é esse vídeo Do enxoval Tá muito legal Eu lá com o microfone Na loja, ó Muito... Muito repórter lá Falando dos produtos e tal Avisa pro Guti Que ele não é gato não Gato é que gosta de papelão Não, mas ele tá ruim Ele tá sendo cartão ruim E aí foi bem legal Aí, gente Tem outras mudanças Se amende Deixar Falar, né, filho? Porque esse vídeo aqui Não tem corte não, gente Vai ser Vai pra lá, Bundinha Vai Ela tá aqui em cima de mim Não deixa o Filipe falar A próxima mudança do canal Vai ser em relação A novas Novas produções de conteúdo O que foi? O que foi subir? E o brinquete tá muito grande Ele caiu Nem falei pro Thiago Que eu ia dizer isso aqui no vídeo Mas eu e o Thiago Ontem a gente tava Numa reunião Sobre o YouTube, né Sobre o destino Dos nossos conteúdos E a gente tá Bolando aí Uma nova entrega De conteúdos De uma outra forma Né Que vão ser conteúdos Mais focados No universo canino Bem mais específico mesmo Então Pra esses conteúdos Esse conteúdo vai ser direcionado Só Pras pessoas que realmente gostam, né Digital Mas a gente vai amadurecer Ainda mais essa ideia A gente vai amadurecer Mais essa ideia E a gente vai depois Explicar pra vocês Por onde vão ser Esses conteúdos Como é que vai ser A forma de acesso Desses conteúdos Mas vai ser muito legal E Quem mais que a gente vai falar Mas é isso Pessoal Já coloca aí No Me levantar Já coloca aí No celular de vocês O despertador Então anota Que os vídeos agora É quinta E domingo E no domingo Eu pensei no horário Das 10 horas da manhã Porque aí o pessoal Vai poder assistir Durante o decorrer Do dia todo, né Eu tinha pensado Meio dia Porque o horário de almoço Mas quando a gente começou Era 10 horas da manhã Porque o pessoal já acorda Já vai merendando ali Coloca aqui nos comentários Pessoal Se vocês preferem, né No dia de domingo Vocês preferem 10 horas da manhã Meio dia Ou 7 horas da noite mesmo Como de costume Que a gente vai levar em consideração A opinião de vocês Mas antes da gente terminar o vídeo Tem que tirar essa caixa do Guth Porque ele vai começar Com o meu papelão Segura aqui o celular Que eu preciso falar com o pessoal Gente Eu comecei a ler um livro Que foi o Angel Pets Deixa eu me sentar aqui Lá no quarto E Eu comecei a ler Porque era sobre o luto E tal A gente já falou sobre esse vídeo aqui Eu falei lá nos stories também A gente comprou ele na Bienal do livro E tal Só que o livro Ele dá mais conforto A gente Do que aos Pets Então chega no momento do livro Que ele começa Porque os Pets morreram, né É E tem algumas pessoas no livro Que ao meu ver Estão erradas Claramente pra mim Estão erradas Mas o livro Ele traz uma visão espírita Traz uma visão Psicológica Psicológica? Eu acho Psicológica Enfim Eu tive algumas ressalvas E as pontuações do livro E as minhas pontuações também Porque o psicólogo Ele vai querer defender Porque ele tem que dar conforto Às pessoas Eu acabei de falar Que eu tive algumas ressalvas Como é que eu tô defendendo Não, mas tu como psicólogo Tem que dar o conforto Às pessoas também E eu entendo a visão do livro Que era Tu tava Tu tava totalmente estourado Na imagem Mas eu já Corrigi aqui Ó Ó os pedacinhos Sai, 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 sai Sai, 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 sai É assim, gente A vida de pai de pet Se é o que eu tava falando Ah Aí Chegou no ponto do livro Que eu já não tava mais aguentando Esse suporte Psicológico Que o livro dá E o suporte Espírita Que o livro dá Gente, pelo amor de Deus Eu não tô indo contra os espíritas O livro Se ele fosse um livro evangélico Se ele fosse um livro católico É o papel da igreja E da questão do que não Não, mas eu vou Eu vou explicar melhor O Tiago disse que não suportou Pelo seguinte fato Tem um caso no livro Que foi um Inclusive o caso Que eu trouxe pro canal Aqui em um vídeo Que foi onde eu parei de ler o livro Foi nesse caso aí E nesse caso A mulher se desfaz Da chihuahua dela Por causa de um namorado Que ela teve Depois o relacionamento Nem dá certo E uma psicóloga Respondeu essa mulher Dizendo que Ela entendesse Que a chihuahua Tinha feito a missão Dela Que ela não se culpasse Porque a chihuahua Deu a própria vida Pra ela entender Que o homem Não era um homem legal Ou seja A pessoa faz a cagada A culpada é a cachorra Ainda tem que aceitar de boa Entendeu? Foi nesse viés aí Eu acho que foi tipo assim Uma forma de consolar Muito forçada Sabe? Eu entendo que o livro Tem que trazer esse conforto mesmo Mas pra mim Vou pegar o seu lado Porque assim pessoal Mesmo sendo Eu como psicólogo Eu sempre trabalho Da seguinte forma Nós precisamos Nos responsabilizar Pelas nossas atitudes E tem como Você confortar uma pessoa Mas Não eximindo ela Da responsabilidade Das ações Que é o contrário Desse livro Enquanto o Felipe Vai pegar o celular Vou filmar pra vocês Essas duas preciosidades Floquinho tomou banho hoje Gente Ó Fiz esse penteado nele Um penteado LGBT Muito colorido E a Mendinha Vai tomar banho amanhã No pet shop E o Gutinho Cadê o Gutinho? E o Gutinho também Vai tomar banho amanhã No pet shop E o Gutinho doidinho Vai filho pro chão Vai brincar com teus irmãos Ó Ai eu quero ler os comentários Porque gente Os comentários desse vídeo Que vocês Vocês estão comentando Eles estão me definindo Eu estou amando 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 Ó meu Deus Floquinho tomou banho Não está nem com Duas horas Está com Uma hora e pouquinho Que ele tomou banho Ele já vai brincar Com a Mend E vai se desfazer todinho Daqui a pouco O penteado dele Já está na boca dele Aí não tem bigode Que aguente E o Gutinho fica assim Ó Quando eles estão brincando Fica só Besoiando Mas não se mete Achei Achei Tá aqui Segura aí No YouTube Gente Eu vou ler alguns comentários Que eu achei Eu li aqui mais o Felipe Porque toda vez que a gente recebia Comentários nesse vídeo Eu nem acabava de rir É dessa história aí Que o Felipe ontou Da mulher e tal Que deixou a cachorra lá Por conta de macho Não foi de namorada não Foi de macho Revolta Aí os comentários São assim Eu nunca deixaria meu cachorro Por nada Da Adriana Perfeito Eu amei esse vídeo Meninos Muita gente Aqui ó A Sabrina comentou São os comentários Que me definem Tá Meu Deus Ela só está colhendo O que plantou Espero que ela viva Com essa dor Pro resto da vida Gente Eu também Eu também Eu cada comentário Aqui Vai Leu outro aí Polêmico Vai Deixa eu ver aqui Esse aqui é engraçado Também da Luana O assunto é sério A história é triste Mas a edição de vocês É a melhor Ainda me fizeram rir É porque eu tenho que Quebrar o clima pesado Né Porque uma edição É engraçado Também Mas teve um Que a mulher Chamou ela de peru Um negócio assim Que eu achei Esse modo engraçado É isso que eu estou procurando Mas eu não estou achando Peraí Não troco meu filho Olha lá meus amores São demais Saudades Muito triste Tem algumas pessoas Inclusive Que se identificaram Porque não se identificaram Por ter abandonado Né Mas se identificaram Com o vídeo no geral Por conta de ser um vídeo Falando sobre perdas Dos cachorros E tal Né Mas eu fiquei feliz Se a maioria Eu fiquei feliz Se a maioria das pessoas Concordaram Sabe Com a visão De que Não se deve Se desfazer dos animais Né Isso acalenta um pouco O coração Um pouco não Acalenta muito o coração Eu não estou achando O comentário gente Mas era mais ou menos assim Essa perua Essa perua mereceu O que fez Essa perua mereceu O que fez Ela está só colhendo Agora e tal Gente É sobre isso Eu parei de ler o livro Exatamente nessa parte Porque não dava mais Para mim Já tinha Já estava me esgotando Assim Porque esse caso Eu acho que é o caso extremo Foi o caso que inclusive Eu tive que contar Para o Flip Eu disse Olha isso aqui Eu não estou sabendo lidar Com esse livro Mas tem vários outros casos De gente que deixa o cachorro De gente que Sei lá Que descuida do cachorro E por motivos assim Que nem fazem sentido Tem uns relatos Que realmente são relatos De A pessoa cuidou do cachorro 13, 14 anos E o cachorro ficou doente E ela por exemplo Fala muito sobre eutanásia E ela precisou escolher Optar entre Se fazer eutanásia Ou não E tal E aí o livro tenta Dar o conforto Para a pessoa que escolheu Aí dá para entender Que o livro está trazendo O conforto e tal Mas a pessoa que deixou O cachorro por conta De macho Me poupe Deixa o like nesse vídeo aqui Se você assistiu até aqui Não esquece Vai aqui embaixo O dedinho com o botão para cima Já anota a mudança Aqui do canal Para terça Ou para quinta e domingo Deixe nos comentários Se vocês querem no domingo Os vídeos Às 10 ou ao meio dia E na quinta-feira Vai continuar no mesmo horário 19 horas Vai continuar a mesma coisa Se quiser apoiar O nosso trabalho aqui Nós temos o Pix Que é Arroba 2 Pais de Pet Arroba gmail.com É Não é arroba não O Pix é Dois Pais de Pet Arroba gmail.com O vídeo sem edição Tem que editar na hora Dois Pais de Pet Arroba gmail.com E eu acho que é isso Já deixa programado aí Porque domingo Vai ter um vídeo muito legal Que é isso que o Felipe falou Foi o vídeo externo Que a gente fez aí Diferente do que a gente Está acostumado a fazer E o vídeo ficou super legal E esperamos vocês até lá Tchau Beijos Beijos